Fala pessoal, Daí o Tambasco, tudo bem? Quero passar uma pequena dica de blues baseada num estilo que a gente conhece como sertanejo. Por exemplo, vai! Na verdade, a origem é uma só, galera. Eu estou falando aqui de tríades, estou fazendo pequenas tríades, onde a gente tem terceiro grau, partindo da tônica de mi, tá? Terceiro grau e tônica. Agora eu vou para quarto e segunda, e nona. E agora eu vou para quinta e terceiro grau. A ordem dessas notas vai te dar o sentido que você quer. Por exemplo, eu vou usar as mesmas notas e eu vou dar uma conotação mais worship nisso aqui. Agora calma, agora sertanejo. E agora vamos deixar esse negócio blues. Eu vou usar cromatismo para isso. Cromatizei. Vou usar as mesmas coisas. Agora eu posso brincar com essa questão. ao invés de usar quinta e terceira, eu vou usar quinta e sétima. Cromatizando agora. E só o mi com sétima. Tá? Mi com sétima. Tá bom? Você pode brincar com isso aqui em outras regiões. Por exemplo, um sol. E agora eu vou usar as mesmas coisas. E agora eu vou usar o meu sol. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Faça devagarinho, parece bobo, gente, mas se você obtiver, ou criar, desenvolver intimidade com essas coisas simples, você vai deixando a coisa mais complexa, só que com maturidade, entende? Não fica aquela coisa solta. Então, pensa bem. Número 1 Número 2 Número 3 E aí, e aí por diante. Número 3 Pega isso que eu estou falando, com carinho, trata com carinho, estuda, leva para outras regiões, leva para outras músicas, coloca alguma coisa para tocar e o que vier você entenda como desafio, toca em cima disso. Então, pensa nisso, gente. A gente está aqui desenvolvendo, eu estou trazendo conteúdo para você para dar insights. Eu não quero trazer tantas coisas decoradas, eu vou trazer muito solo na tablatura para você, mas à medida do possível eu vou tentar explicar esses solos para você não ficar voando. Eu não quero te deixar preso na tablatura. Quero que você conheça o meu curso Blues Insights, que é um curso onde você paga 45 reais por mês e frequenta a minha plataforma, fica lá com a gente estudando. Toda semana tem aula nova, fora os cinco módulos que tem lá, gente. Então, tem muita coisa para estudar. Cinco módulos, tem um módulo de base para você que ainda não toca, mas quer tocar, está lá um módulo inteiro de base para você, para você ir desde o nome das cordas até a pentatônica, e vai, já engata nos cinco modelos que tem lá. E aí você passa a ser meu aluno, entra nessa grande comunidade para a gente poder desenvolver essa personalidade musical, que é o meu grande lema. A gente tem que ter identidade, ok, gente? Quero te pedir que deixe o teu joinha, ativa a notificação e também deixa um comentário, porque quando você deixa um comentário, o algoritmo aqui ajuda a gente a subir o vídeo. Tá certo, gente? Muito obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau.